Música Alguns cuidados são essenciais para manter a saúde vocal. Passar um dia rouco já é o suficiente para perceber o quanto a voz é importante para o ser humano. Abril é o mês que reforça a importância dos cuidados com ela, a voz. E sobre esses cuidados, a gente vai conversar hoje no quadro Viva Bem. Com a gente a professora de Fonoaudiologia da UBRA, professora Cristine Leal Martins. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Tudo bom, Bives? Boa noite. Bom, o pessoal não vai mandar mensagem de áudio, que poderiam falar e a gente ouvir a voz. E a gente podia escutar. Não é verdade, professora? Mas vai mandar mensagem de texto. Se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa incomodando com a sua voz, a gente pode tentar ajudar pelo 99588-2374. Infelizmente, por mensagem de texto. Seria bom ouvir a voz dos nossos telespectadores. Ia ser ótimo. Para ver como é que está a qualidade vocal deles. Mas vamos lá, gente. O ideal é prestar atenção nos sinais que a voz nos dá. Ficar rouco com frequência, sentir dor, dificuldade na hora de falar ou viver com a garganta coçando. Pigarreando. Pigarreando. São sinais de que algo vai mal com a voz? Com certeza. São sinais bem importantes para que a gente fique atento à procura. Então, se esses sinais de cansaço, de ardor, pigarro constante, se isso for mais frequente do que uma semana, que normalmente é o que está vinculado a um resfriado, alguma coisa assim, né? Então, se passar desse prazo, a gente já tem que ficar bem atento e procurar um fonoaudiólogo, procurar um otorrinolaringologista para dar uma olhada e fazer um exame, fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. Bom, eu adoro a área da fonoaudiologia, a gente trabalha aqui junto com os nossos colegas da Fono, elas vêm nos visitar uma vez por semana, nos ajudam. Um beijo para a Thaís, que está cuidando hoje da minha voz, e outros e outras já passaram. E aí, algumas coisas a gente vai pegando, vai aprendendo. Esse é um vilão, né? A gente estava falando sobre o coçar o pigarro. Por que é problemático? Muitas pessoas vão preparar a voz fazendo o pigarro. Fazendo o pigarro. O que que acontece? Quando a gente pigarreia, quando a gente faz assim, para limpar a garganta, na verdade, a gente está fazendo um atrito bem forte entre as pregas vocais, que normalmente o pessoal conhece como cordas vocais, né? Que estão localizadas no pescoço. E eu acabei de dar um tapa no microfone, eu acho, desculpa. Isso acontece. Então, o que que acontece? Quando a gente fica, as pregas vocais, para a gente produzir a voz, elas devem se aproximar. Quando eu faço o pigarro, elas aproximam, mas com muito vigor, com muita violência. E então, isso acaba prejudicando, porque eu vou lesando, né? Vou machucando, vou danificando a estrutura que reveste a prega vocal. Bom, então você aí de casa já aprendeu, né? Não dá para a gente ficar no... Aquela coisa que parece que a gente está preparando e na verdade a gente está avacalhando com a voz. Está piorando, né? Eu acho que o pior é que dar um tapa no microfone e às vezes preparar no ar. E aí a pessoa tem que ouvir em casa isso, né? Então, chega de pigarrear aqui nesse programa a partir deste momento. Bom, a gente escuta que maçã tem ação adstringente, né? Ou seja, limpa a garganta, trazendo alívio e bem-estar. Isso, de fato, é eficiente para manter a voz limpa ou a gente está se iludindo? É, está se iludindo, mas qual é o benefício real que a maçã tem? Ela, quando a gente vai morder, principalmente se eu vou morder a fruta, né? Em vez de picar a maçã, cortar em pedacinhos, se eu for morder a fruta diretamente, eu vou aumentar a minha articulação, eu vou abrir mais a boca e o fato de eu estar fazendo essa movimentação mais vigorosa faz com que eu aqueça, com que eu movimente mais a musculatura da face e com isso eu tenho uma articulação melhor. Quanto mais aberta a boca, mais volume a minha voz vai ter sem que eu tenha que fazer mais esforço. Sim. Então, na verdade, o benefício da maçã é mais por isso, pela questão da mastigação, do aquecimento da musculatura da face, mais do que da voz especificamente. É, nesses, vamos juntar aí, aqueles que nos enganam, balinhas de menta e coisas do tipo, ah, estou rouco, então toma uma balinha, isso ajuda ou piora? Piora, piora porque, principalmente se for com algum anestésico nessa balinha, né? Ah, o que a gente, enfim, eu vou ter uma anestesia dessa minha estrutura, então eu vou mascarar todas as manifestações, toda essa vontade de pigarrear, ou então eu vou fazer o pigarro com mais esforço, porque eu não vou estar sentindo muito esse desconforto em função da anestesia que a balinha vai promover e eu acabo abusando mais da minha voz do que me prevenindo, né? Enfim, do que me poupando. Bom, as bebidas aqui, agora eu vou pegar três tipos, tá? O cantor de final de semana que, ah, eu vou aquecer a voz tomando um gole de whisky, por exemplo, bebida alcoólica, e ele acha que aquilo aqueceu a voz e acha que vira o Elvis Presley ali naquele momento. Café, tá? Isso, o diário, uso diário. E aqui, nossa terra, o chimarrão. O chimarrão, pois então. Então vamos primeiro à bebida alcoólica, né? O whisky, a cerveja, qualquer que seja dessas bebidas com álcool. Então, normalmente o que acontece, a gente perde um pouco da referência, né? Do controle sobre a musculatura, quando a gente tá sobre o efeito do álcool. Sim. Então é muito mais fácil também de eu promover algum abuso, né? Se eu tiver com a garganta um pouquinho incomodada, se a minha voz não estiver muito boa, na hora que eu me solto um pouco mais em função da bebida, eu abuso mais, eu vou gritar mais, perco um pouco, normalmente a gente faz o consumo do álcool em ambientes mais ruidosos, então eu já também não tenho um bom feedback auditivo, eu não tenho um bom retorno dessa qualidade vocal e aí grita mesmo e a voz fica cada vez pior. Com relação ao café, e aí o chimarrão vem a reboque, né? As bebidas com cafeína, elas acabam fazendo com que a nossa mucosa, então, eu tenho na estrutura do pescoço, eu tenho a laringe, nessa laringe estão posicionadas as pregas vocais e as pregas vocais, então, tem um revestimento de uma estrutura mucosa, como se fosse uma gelatina. Quando eu estou fazendo a administração de cafeína, eu normalmente vou diminuir a viscosidade, a mucosa, a vibração da prega vocal, eu vou deixar isso mais ressecada, essa estrutura fica um pouco mais ressecada. Então eu tenho mais chance de durante a fala ou durante o cut, mesmo nós, quando estamos dando aula, as professoras, passar lá na sala da coordenação, pegar um cafezinho, isso é um veneno, porque aí a gente está fazendo, desidratando a prega vocal, em vez de hidratá-la e se estiver mais hidratada, a gente tem uma qualidade vocal bem melhor, né? Então o cafezinho realmente não é a melhor, nem o chimarrão. Para fechar os vilões da voz, o cigarro. Inclusive gera aquela voz de fumante, né? Bem característica, o cigarro ele muda toda a estrutura de via aérea superior, então tudo que está envolvido com a produção da voz, a musculatura e toda a mucosa que reveste a garganta, a cavidade oral, então a boca, todas essas estruturas elas mudam um pouco de configuração com o contato com o cigarro, com a fumaça, com o calor do cigarro e essa mudança gera uma mudança, inclusive na prega vocal, que fica mais gordinha, mais espessa. Se ela está mais pesada, ela tem mais dificuldade de vibração e por isso aquela voz bem característica do fumante, né? Que é uma voz bem grave, a gente escuta o telefone e já sabe, ó, esse cara fuma, escuta no corredor, ah, essa moça fuma, né? Porque é uma voz bem característica. Então, quanto mais longe do cigarro, melhor, para a saúde em geral, principalmente se for um profissional da voz. Agora, eu não vou dizer vilões, né? Mas são hábitos que podem prejudicar, acredito eu. A bebida, seja ela muito gelada ou muito quente, ela pode trazer algum risco? A gente maneirar um pouquinho? Até mesmo vem chegando o inverno, tem gente que segue tomando bebida muito gelada ou vai procurar uma bebida extremamente quente. Uma bebida mais quente. É, o ideal é a gente fazer a ingestão de uma bebida em temperatura ambiente, né? Então, que vai ser mais confortável, o organismo não vai ter que reagir tanto. Se eu tomar um gelado demais, vai dar choque, vai dar uma diferença de temperatura com a minha temperatura corporal, né? Então, nesse momento, eu posso fazer com que os meus, ah, meus, como é que eu vou dizer? É, os, ui, perdia a palavra agora, é, os elementos que vão proteger o meu corpo, né? Então, assim, os, os, a ação de proteção, ela acaba sendo inibida. Não, não anticorpos, mas assim, os pelinhos que estão dentro do nariz ou então que estão na garganta, que ajudam a expelir a sujeira. Sim. Na hora que eu tenho esse choque térmico, eles, é como se fosse uma vassourinha, eles ficam limpando a sujeira. Sim. Na hora que eu dou esse choque térmico, eles paralisam um pouco essa movimentação e nesse momento eu tenho risco, então, de uma entrada de mais bactérios, de mais micro-organismos e, né, não vou conseguir fazer a expulsão daquele, daquela... Vai atrapalhar o nosso sistema de proteção. Vai acabar, exatamente. Perfeito. Exatamente. Agora, vamos ingerir alguma coisa boa, um bom hábito, tomar água. Água, água sempre. Água sempre. E aí, aquela relação, porque tem gente que acha que líquido tá valendo e aí vai no suco e no refrigerante, nada substitui a água nesse caso. De preferência a água, de preferência a água e, principalmente, se for consumir alguma bebida com gás, que ela não seja feita, então, próximo dos momentos em que eu vou usar a voz, porque o próprio gás ali já vai me dar um pouco de desconforto, né, então, pra falar eu preciso de ar e esse ar quem vai me dar são os pulmões. Embaixo dos pulmões eu tenho uma estrutura que se chama diafragma, que é um músculo muito importante pra produção da voz. E ele fica do lado do estômago. Então, se eu tiver com o estômago um pouco mais dilatado, mais cheio, em função do gás, do refrigerante, que seja, então ele já vai me dar um pouco mais de desconforto, então, o ideal é não fazer uso de bebidas gasificadas. Água natural é o melhor mesmo. Isso. Água. Água, gente, tá? Água. Água em pequenos goles de preferência também, né, não tomar um copão de uma vez só, assim, toma um pouquinho, vai falando, toma mais um pouco, né, vai molhando. Não é atravessando o deserto, né? Não, não. Nada de desespero. Toma um pouquinho e vai hidratando, tá? Bom, a gente falou de muitas coisas ruins pra voz, agora vamos falar de bons hábitos pra voz, por exemplo, bocejar, espreguiçar, são algumas atividades que ajudam a exercitar a voz, digamos, preparar a voz. Aquecer, aham. Você que tá acordando agora, né, então, esse exercício, ele é fundamental? Ele é bem importante. De manhã cedo, por exemplo? Sim, sim, porque, primeiro pela questão da articulação, né, então quando eu faço essa amplitude, né, eu abro a boca pra bocejar, eu vou tá alongando algumas estruturas, eu relaxo, na verdade eu tô preparando pra começar a atividade. No bocejo, né, eu tô fazendo ativação de circulação sanguínea, eu tô fazendo toda uma reestruturação metabólica ali pra que a coisa, opa, tá na hora de começar o dia. E aí a gente começa a falar. Ajuda também na hora da articulação, né? Sim. Existem algumas outras práticas, professora, que podem nos ajudar. Tá simples, pra você que tá em casa aí, que pode ajudar, né, além de um bom bocejo, que podem nos ajudar a preparar a nossa voz para o dia a dia? Olha, técnicas de exercício eu não vou comentar, porque a gente precisaria fazer, estabelecer o que que pra cada caso vai servir. Mas, no geral... Mas, no geral... Os alongamentos, por exemplo, alongar essa região do pescoço. Normalmente manter o peito mais aberto, né, pra que a gente consiga falar e aproveitar bem a nossa caixa torácica, né, pra que a gente faça um bom padrão respiratório. Falar sempre com a cabeça numa situação mais reta, assim, né, não ficar falando com a cabeça baixa ou não ficar falando virada pro lado. Essas movimentações cervicais acabam prejudicando um pouco da... Nesse aspecto, professor, eu tô pensando em outras áreas do saber, especialmente relacionadas à saúde, o quanto, por exemplo, essa nossa vida na frente do celular ou das telas, dos tablets, estão prejudicando, né, por exemplo, o pessoal fala sobre o pescoço, sobre a postura da coluna, e aí, quando a senhora fez esse movimento, eu imaginei que as maiores das pessoas hoje conversam assim, pô, cara, tu viu hoje o negócio ou estão no computador? Isso tem gerado problemas, vocês estão acompanhando essas transformações? Nós estamos começando a falar cada vez mais pra baixo, ao invés de falar, né, com a postura correta? E falar cada vez com menos intensidade, né, porque eu tô aqui, ó, gravando um áudio, eu falo com menos intensidade, então eu não tô nem acostumada a falar e colocar minha voz pra fora, né? Então, essa questão da amplitude, do volume de voz, a gente não tá mais acostumado, porque a gente fala aqui, né, então isso também não tá legal. Mas com relação ao celular, isso foi bem interessante que tu colocaste. Porque eu preciso que essa musculatura toda de cintura escapular, que a gente chama que é a musculatura do pescoço, dos ombros, elas estejam bem relaxadas. E nessa posição, estando em frente ao celular, a gente tá sempre muito tenso, né? O pessoal da fisioterapia tem muitos atendimentos hoje em dia em função disso também. E a gente troca bastante paciente com a fisioterapia, inclusive, né? Então, o que que acontece? Essa musculatura extrínseca que a gente chama, essa musculatura externa muito tensa, gera tensão interna, prejudica a qualidade da minha voz. Bom, então fica esse alerta aqui também, né? Não é só dor no pescoço, a gente pode ter dor de garganta, pode prejudicar a nossa voz na medida em que tá todo mundo assim virado pra baixo numa tela, né? Professora, dicas e orientações. Eu tô vendo que a senhora trouxe um material bacana. Trouxe, bem bonito. Seja amigo da sua voz. Hoje é dia 15, né? Amanhã é dia 16 de abril, é o dia da campanha nacional, então, de alerta, né? Falando sobre os cuidados com a voz. Então, a gente, esse ano, né? O nosso, o que ilustra, né? O rapaz que tá ilustrando a nossa campanha é o Lázaro Ramos. E aqui nesse folder a gente tem algumas dicas, então, sobre os cuidados com a voz, né? Que a gente tava conversando antes, de ingerir água, né? De cuidar esforço, de abrir mais a boca pra falar. Fala sobre procurar um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista quando mantém essas alterações vocais, né? Mais constantemente ou por um período mais prolongado. Sim. E a gente vem fazendo algumas campanhas, inclusive, pra chamar atenção. Esse é o mês de abril, é o que a gente tá sempre destacando bastante a questão da voz. Em outros meses tem outras áreas da fonoaudiologia que a gente destaca, mas em abril especialmente a voz. E a gente fez algumas campanhas aqui na universidade já, as meninas do estágio, né? De voz profissional e de voz clínica. Fizemos alguns contatos com as coordenações. Amanhã a gente vai ter alguns eventos também em algumas escolas, divulgando essas informações, principalmente, né? Nas escolas pros professores, enfim. Chamando atenção, então, pra essas... Essas dicas estão disponíveis também virtualmente, em algum espaço? Acessando no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia a gente consegue, ou então no site do CREFONO, que é o Conselho Regional de Fonoaudiologia, sétima região, que é daqui do Rio Grande do Sul. E, enfim, a gente acha que tem várias ações acontecendo, né? O pessoal tá dando também bastante entrevista falando sobre isso. Bom, ó, fica a dica. Você não tem acesso ao material físico, procure então junto, por exemplo, ao Conselho ou então a Sociedade que disponibiliza esse material, dando boas dicas. Só uma última questão pra fechar rapidamente. São os fones de ouvido. Tá todo mundo com fone de ouvido hoje em dia. Com som lá em cima. E as pessoas, tu tinha dito, né? Ambientes barulhentos nos fazem gritar. Daqui a pouco a gente não tá nem se dando conta. Tá ficando surdo e aí já tá prejudicando a nossa voz, né? Com certeza. Todos esses problemas do nosso tempo a gente tem que encarar e vão se refletir na nossa voz. Então fica aqui. Bons hábitos pra que a gente possa seguir falando. Melhorar. Falando bem. E de preferência falando olhando no olho e não falando através da tela do celular, né? Perfeito, professora. Fechamos da melhor forma possível. Obrigado, professora Cristina Leal Martins. Tá certo, obrigada. Da fonoaudiologia da UBRA. Vamos cuidar da nossa voz. Eu, por exemplo, ganho pão com ela. Aqui na TV e na Rádio Mix FM. Posso só falar uma coisinha, por favor? Então vou aproveitar e mostrar, pra falar pra vocês, né? Quem tiver com alguma dificuldade, quiser procurar a clínica de fonoaudiologia, fica do lado do Hospital Universitário, aqui na Avenida Farroupilha 8001. Perfeito. Vou dar uma dica, ó. Acesse o site da UBRA, ubra.br, no espaço de fonoaudiologia, você vai ter todas as informações. Obrigada. Obrigado, professora. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. 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 Obrigada.